Olá, quinto ano, o Teu Júnior voltou, né? E hoje é com imensa alegria e também com tristeza a nossa aula, né? Quero aqui agradecer a cada um de vocês que esteve comigo durante todo esse ano letivo, durante todo esse ano, de um ano de muito aprendizado, um ano de muitos desafios, né? Mas chegamos, chegamos até o fim, né? Hoje é nossa última aula, após isso agora vocês vão ter as suas semanas de avaliações, então desde já desejo muita boa sorte a cada um de vocês nas avaliações, tá? Desejo também boas festas de final de ano, tá pessoal? Então quero agradecer imensamente, meu aluno, você que está aí do outro lado dessa tela, que você foi um aluno que participou, foi fiel, né? E concluiu até o último dia comigo as nossas aulas, mesmo você que estava uma semana remota, uma semana presencial, você que acompanhou comigo todas as aulas remotas, então muito, muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz por você, né? Que chegou até o fim comigo nesse ano letivo, bom? Então, muito obrigado mesmo, não canso de agradecer. Então vamos continuar, vamos fazer a nossa última aula, para que a gente vai fechar com chave de ouro, né? Para que a gente possa ter um bom desempenho, um bom desenvolvimento, né? E encerrar com todo esse esforço. Então, meus amores, a gente está falando sobre magnetismo, né? A gente falou semana passada sobre o magnetismo, né? Até citei o magneto, né? Que é um personagem de desenho animado, do X-Men, né? O magnetismo, ele é um material, né? Que é encontrado aonde? Nas rochas, né? O magneto, ele é encontrado nas rochas, o magnetismo. Que é um tipo de material que atrai metal, né? Vai em metais, certo? E também existe aquele tipo de magneto que é feito através do ferro e do aço, né? Que ele é... Há um tipo de processo, né? Que o ferro e o aço, ele é colocado nele propriedade do magnetismo. E aí também funciona como imã. Que foi o caso que eu falei daqueles imãzinhos que são colocados em lembrancinhas que a gente gruda na geladeira. Tá? É isso mesmo. Então, vamos ver e entender aqui um pouquinho, né? E vimos também que o magnetismo tem um pouco a ver com a eletricidade. Tá? Então, é isso que a gente vai estar vendo aqui também na nossa aula de hoje. Olha só. Lembra que eu falei que o magnetismo, ele tem, né? O imã, ele tem dois lados. O norte e o sul. E eles podem se juntar. Os imãs, eles podem se juntar ou até mesmo se afastar. Então, olha. Quando dois imãs são aproximados pelos polos diferentes, surge uma força de atração entre eles. Com isso, eles tendem a se aproximar um do outro. Então, quando eu junto norte com sul e sul com norte, eles conseguem se aproximar. Agora, quando eu coloco norte com norte, ou sul com sul, eles não se aproximam. Eles surge uma força de repulsão entre eles. Então, eles tendem a se afastar um do outro. A gente tenta grudar, mas não vai. Eles tentam se afastar o tempo todo. É uma ação contrária que existe aí entre eles. Isso, quando eu coloco os dois lados iguais. Norte e norte, sul e sul. Quando eu coloco lados contrários, eles grudam, chega, puxa um ao outro. Olha só. Nessa página aqui, tem um experimento que vocês podem estar fazendo. Porém, é um experimento um pouco complexo. Acredito que vocês possam ser que não tenham esse material. Que vai precisar de uma bússola. Tá? Para ser feito aí esse tipo de experimento. Nessa prática. Então, na página 138 e 139. Na verdade, não precisa de bússola. Vamos ler aqui os materiais. Vai precisar de um prédio. Um prego. Desculpa. Fita adesiva. Pedaço quadrado de madeira. Fita isolante. Dois percevejos metálicos. Percevejo é esse aqui. Que é como se fosse um grampuzinho. Duas pilhas grandes. Clipe grande de metal. Dez clipes pequenos. Dois pedaços de fio de cobre. Que é o fio condutor de energia elétrica. Vocês vão precisar aí desses materiais. Então, aí tem várias etapas. A, B, C. Então, peça ao adulto que desencape aproximadamente 430 no fio. Olha só o fio aqui desencapado. Enrole de modo bem apertado o fio de cobre. Ao redor do prego. Olha ele aqui. O prego e o fio enrolado. No caso do fio sem enrolar. Utilizando fita adesiva. Prenda a parte solta do fio no prego. Então, nós temos aqui o prego. O fio. A gente vai enrolar ele no prego. A parte que está desencapada. Então, desmonte o clip maior. E fixe no pedaço de madeira como um percevejo. Então, o clip você vai abrir ele. Veja só. Vai colocar aqui na madeira. E vai fixar ele com o percevejo. Do lado e do outro. Para que não fique solto. Olha só. Então, veja só o que a gente vai fazer. Fixe o outro percevejo na madeira. Embaixo da extremidade do clip. Ele deverá estar próximo do clip. Mas não deve encostar nele. Tá? Então, um percevejo é fixado no clip. E o outro não. Enrola em uma das extremidades desencapadas do fio preso ao prego para ao redor do outro percevejo. Ou seja, uma parte, um lado dos fios desencapados vai enrolar todos os dois no prego. Um outro, agora, um outro lado vai enrolar no percevejo. O percevejo que não está fixo no grampo, tá? No clipe. Aqui, ó. E o outro fio desencapado vai ser preso no outro percevejo. Agora, no percevejo que está preso no clipe. Encoste o polo positivo de uma pilha no polo negativo da outra. Fixe firmemente essas pilhas como pilhas adesivas. Ó. Nós temos aqui, agora, desse lado, o prego. Né? O fio aqui preso no percevejo. Tá? O outro fio do outro lado vai ser colocado, né? Preso na parte negativa da pilha. E o outro que está no outro percevejo vai ser na parte positiva da pilha. Então, fixe as pilhas na madeira com o fio isolante. E também vai fixar a parte do fio, né? Na pilha. Para que não solte. Tá, pessoal? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão estar relatando o que eu observo, tá? Eu só expliquei aqui para vocês, mas não queria que vocês fizessem. Porque eu acho que é algo muito perigoso. Que requer... Que requer estar mexendo aí com fios elétricos, tá? Então, se realmente puder fazer. Leiam atentamente cada passo. Tem as imagens aí no livro de vocês também. Como é que é feito. Para que vocês tenham essa experiência. Mas só passam com a ajuda de uma vida. Bom? Então, aqui nós temos... Ó... Mais etapas. Ó, vejam só. Agora vamos responder essas atividades. Que estão na página 140 e 141. Gilberto montou um circuito elétrico e colocou uma bússola perto desse circuito. Tá? Olha só. Aqui nós temos a bússola, né? A pílula, a lâmpada e aqui os fios que vão se encostar. Primeira etapa do experimento. O circuito permanece aberto. Ou seja, né? O circuito está ali sem os fios estarem se topando. Então, não tem corrente elétrica. Na segunda etapa aqui, ele fechou o circuito. Então, quando fecha o circuito, há uma corrente elétrica e a lâmpada acende. O que aconteceu com a agulha da bússola? Assim que o circuito foi fechado, quando cercou o circuito, a lâmpada acendeu. Houve corrente elétrica. O que houve com a bússola? Mudou de direção. Mudou de direção. Veja que a bússola estava assim. Agora ela está assim. Tá? Explique com suas palavras por que isso aconteceu. Então, lembra que eu falei que quando há uma corrente elétrica, onde há uma corrente elétrica, gera também um campo magnético. Tá? Por isso que aí a bússola mudou de direção, a agulha da bússola. Porque quando fechou o circuito elétrico, houve a corrente elétrica e automaticamente também ali gerou um campo magnético. Então, vocês vão explicar aí com suas palavras por que isso aconteceu. No item 2, diz o seguinte. Jean passou um imã sobre uma colher de metal várias vezes. Sempre no mesmo sentido. Em seguida, guardou o imã e aproximou a colher de alguns clipes. Aproximou a colher de alguns clipes de metal. O que aconteceu com os clipes metálicos? Se fixou a resposta. Ó. Então, veja só. Nesse caso aí, a colher virou um imã. Ó. Eu passei o imã várias vezes na colher. Tá? Quando eu tiro o imã, a colher, ela ficou com propriedades metálicas. Tá? Ela sofreu a imantação. Então, quando eu pego os clipes e coloco agora na colher, eles vão grudar. Porque o imã, tanto que eu passei o imã na colher, que essa colher, ela ficou com imantação. Ou seja, com propriedades metálicas. Tá? Por tempo determinado. Depois soma. Mas fica. Tá? Um tempo aí. Então, vocês vão justificar a resposta de vocês, como eu te respondi aqui pra vocês. Tá bom? E no item 3, na página 141, pra gente finalizar o nosso último assunto do ano. Olha só. Chico Bento. Veja o que ele tá fazendo aí. O que aconteceu nessa situação? Então, com o imã, ele está atraindo a parte metálica do machado. Impedindo que ele corte a árvore. Não é? Então, vocês vão responder isso aqui nessa situação. Por que o cabo do machado não é atraído pelo imã? O cabo. Por que o cabo é de quê? De madeira. E só é atraído por imã. Que tipo de material? Metal. Tá? Ele não sofre a ação magnética. No caso, a madeira, né? Que é o cabo. Ok? Pessoal, quinto ano, um beijo no coração de vocês. Eu senti muita falta de vocês. Muita saudade mesmo. Ó, fiquem todos com Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês aqui na aula com o tio Júnior. Durante todo esse tempo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa, tá? Que vocês não tenham gostado. Mas eu fiquei muito feliz de estar passando esse ano todinho aqui com vocês. Tá bom? Um beijo. E até mais, né? Até breve que a gente possa ser que esteja se encontrando aí nas salas de aula, presencial. Tá? Um beijo. Um beijo.